Mas, galinha veio comer a pérola do meu chinelo, sai! Ai meu Deus, elas querem comer meus chinelos, gente! Olha a animação do Catatau, deste domingo. Vem, Catatau, vamos! Vamos, Catatau, vamos! Tirei ele da cama, gente, literalmente. Peguei no colo e trouxe. Vem, Catatau, vamos! Meu Deus! Do céu! Eu vou agora pegar ovo, ver se tem ovo. Depois que arrumou os ninhos e começou a dar cálcio pra elas, tem tanto ovo que daqui a pouco a gente vai começar a vender ovos. Vem, Catatau, vamos! Eu não sei pra que eu abro a porteira pra ele, porque olha... Ele passa por baixo. Você não tá lixando os batentes. A parte de pedreiro lá dentro tá praticamente finalizada. Eu vou ficar aqui essa semana, eu e o Catatau. O pedreiro veio aqui hoje, a gente conversou. Já tirou o piso do banheiro, os pisos do banheiro por causa da queda, né? Do nosso banheiro. Vai arrumar amanhã, se Deus quiser. Ai, eu tô tão animada! Olha, as galinhas, não trouxe nada pra vocês, porque vocês já comeram. Galinha! Vai pra lá, galinha. Galinha veio comer a pérola do meu chinelo, sai! Ai, meu Deus, elas querem comer meu chinelo, gente! Ai, eu tô com medo! Para, galinha! Galinha! Ai, eu não vou entrar, não! Gente, as galinhas estão atacando! Gente, meu chinelo tá saindo as perolinhas, ó. Tá vendo? Também faz 300 anos que eu tenho esse chinelo. Ai, elas querem comer, gente! As galinhas querem comer meu chinelo. Gente, tô fazendo caminho de volta para casa. Eu não vou entrar lá com esse chinelo, com essas galinhas tentando comer meu chinelo, mas nunca, eu tenho pavor disso. Quando a pessoa morou na roça, tem medo de galinha. Não, eu não tenho medo de galinha, gente! O que que acontece? A minha mãe teve uma época, a gente morou num sítio, né? Como eu já contei pra vocês, a minha mãe criava frango. Ai, gente, era aterrorizante, porque tinha vários, né? Eu tinha que entrar lá pra colocar a ração pra eles no meio do negócio lá, do comedouro deles. A hora que eu entrava, eles vinham tudo no meu pé. E acabavam dando uma bicada ou outra, sabe? E aquilo me... Nossa senhora! Eu tenho muita aflição disso. Então, é isso só. Eu vou colocar a bota. Que história, né? Meu Deus! Não, gente, enquanto eu pus a bota, ele deitou de novo. Vamos, que o povo quer ver você. Vamos. Vamos. Xuxinha, não dá uma paz. Pronto, gente, coloquei a bota. Agora eu quero só ver. Vem, Catatau. Você pode vir. Ninguém vem no meu pé, né? Vem. Não tem nada no meu pé. Tá vendo? Eu entro, beleza. Se eu tiver com chinelinho também, que elas não atacam, beleza. A outra, se deixa entrar aqui, já pensou? Não sobra uma galinha. Olha lá, gente. Mostrei pra vocês. Os ninhos, ó. Colocou palhinha. Olha aí, que beleza. Que gracinha. Estão botando. Olha. Que fofuras. Gente, nós estamos montando a luminária com a garrafa, né? E aí, o que que acontece? Ideias do Pinterest. Gente, as ideias do Pinterest, elas são lindas, maravilhosas. Mas nem se a gente vivesse umas 50 vidas, a gente colocaria tudo em prática. Porque tem umas coisas ali que são feitas para o Pinterest. Mas não são reais. E aí, elas são feitas para não dar manutenção. Por quê? Porque você olha no primeiro instante e fala, nossa, lindo, fácil de fazer. Não, não é tão fácil. Vocês viram como é difícil, como foi difícil de fazer. E agora, a gente está tendo um questionamento aqui. Por quê? Porque na hora de trocar essa lâmpada, está rodando o bocal. A gente tem que colar o fio aqui. Colando o fio, mesmo assim, o bocal roda na hora de trocar a lâmpada. Então, como que você dá manutenção num bagulho desse? Secou, Lulis? Secou daqui. E a gente tem outro? Tem mais dois, mas eu estou suspeitando que está seco. Sabe o que nós vamos fazer, Lulis? Pensou? Estou pensando. Estou pensando. Se eu colar o bocal, ó, ele moda. Mas aí fica... Se você colar o bocal aqui na tampinha. É, se eu colar o bocal lá em cima, né? Ô, Lulis, só passar o fio sem colar nada, sem passar a P.U., sem colar. Depois, não tem... Pra você descer ela? É. Não tem como, né? Não, não tem como. Porque... Porque aí eu... Por que que você teria que... Eu vou segurar. Por que que você teria que colar? Não vai entrar água, nada aqui? Ou vai? Uma chuva de vento, será que entra? É difícil entrar uma água aqui. Mas, ó... Vamos ver. Ele ficaria assim, ó. Ah, tá. Então, tem que... Aí eu teria que ir a ideia do pinter merda. Pinter merda, gente. Aí eu teria que colocar um ganchinho aqui, ó. Ai, não. Mas aí não fica... Um ganchinho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Não, aí não fica legal, né? Fica feio. Fica, fica feio. Porque ela tem... Levanta ela aí pro pessoal ver. Ela foi pensada pra ficar... Ó, a garrafa anvelada com a lavagem. Olha lá, gente. É isso, ó. Ela foi pensada pra ficar assim. Eu achei mais bonito que o fiozinho aparecendo. É, mas só que ela não pode passar. É. Assim. Não encostada lá. Assim mesmo. Vendo? Porque aí não dá, né? Pra gente trocar a lâmpada. O que você tá fazendo? Ah. Achei que ele ia martelar um prego em fogão de lenha. Falei pronto. Quer ver? É, pinter é um vasinho ali. Olha, até o catatal tá pensando o que fazer, né, catatal? Ele tá embaixo da pia. Onde vai ser o armário da pia. Quando não, ele fica ali. Ah lá. Olha lá, gente. Que coisa fofa, gente. Olha isso. Ai, meu Deus. Que amor. Ah. Coitadinhos. Catatal explorando tudo. É legal aí, né, catatal? Você consegue chegar perto do teto, né? É. Consigo chegar perto do teto aqui. O que que a mente não tinha, curta? Gente, olha que amorzinho que a Xuxinha é. Ai, a patinha dela dobrou. Olha ali. Ela tá... Ela fez um... Uma bolinha, ó. Na perna do Luciano. Olha isso. Bonitinha. Catatal tá aqui. Nós estamos sentados no chão. Eu não sei se eu vou levantar mais. Eu sei que sentar esse dia de 60 é só você. Eu não sou. É, eu sinto sem encostar, ó. Parecido tem que encostar. O Guilherme tá ali cortando os brotos da árvore. Porque não é pra ela brotar aqui embaixo. Pra ela brotar lá em cima. Ali a gente vai pôr um balanço. Né, João? Tudo. Olha. Um bebêzinho. Uma perna de galinha. Uma perna de galinha. Não é de galinha, não, menino. É de passarinho. Finalmente, achou. Tava procurando. É perigoso você quebrar. Mas caralho, pai. Só que é que eu ando aqui. Fiduzinho. Vai, Fiduzinho. Ai, gente, eu tô fiduzinho. Tem uma foto no Instagram. Do Catatal em cima desse telhado. Cara, Catatal. Vou ter que dar banho, ó. Vai dormir comigo hoje essa traga. Para, Catatal, de cavucar. Deixa ele achar o bichinho. Nossa Senhora. O caleiro não vai saber fazer o que ele tem que fazer. É daqui pra lá. É. Não apoia naquele nec que ele tem que cair. Não apoia. Cadê o bichinho? 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 Não é que ele tem que abrir. Não é que ele tem que abrir. que massa vai, você já subiu você era menor até vai, tá chegando o homem vai cair daí, hein, moleque olha o aparecido olha o tamanho do buraco que ele fez olha o bebê o bebê fica irritado olha o babado do meu olha isso tem que tomar banho, né tem que jogar de longe senão ele te pega olha o Cuca te pega ele não faz nada não olha você chegou chegou buracão Irma vamos, Catatau vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto